Já foi? Eita, já? Meu Deus! Salmo de número 46, hoje nesse culto de família. Vamos estar falando, aqui é Taios, está bem que eu sou Deus. Eu queria começar lendo a partir do verso de número 10. A partir do verso de número 10, diz assim. Salmo de número 46, hoje nesse culto de família. Salmo de número 46, hoje nesse culto de família. Isso. Salmo de número 46, hoje nesse culto de família. Salmo de número 46. Amém? Podemos ler? É, aqui é Taios e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está com o meu. O Deus de Jacó é nossa torre segura. Amém? É, aqui é Taios e sabei que Ele é Deus. Amém? Você pode se assentar, querido Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, fala conosco na autoridade e no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém? Amém. usando o futebol, que o brasileiro gosta muito, que o time estivesse lá na final, faltando aí alguns minutos para o término do jogo, e o time perdendo, e o técnico grita lá para os jogadores, calma, calma, aquieta, calma, vamos com calma. É algo assim muito difícil, aparentemente, da gente executar. Mas, neste salmo aqui, quando o salmista no verso 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado e adorado entre as nações da terra. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. E aí, se aquietar aqui, não é a gente cruzar os braços, não é a gente, muitas das vezes, vendo tudo fluindo de maneira negativa, ou contrário àquilo que nós estamos esperando, e a gente achar que, não, agora não vou fazer nada. Não, é você, muitas das vezes, entender que Deus está no controle. Olha para o seu irmão aí a distância e diga para ele, Deus está no controle. Deus nunca disse que nós seríamos livres do mal. Às vezes, a gente tem essa falsa ideia, nós precisamos nos libertar, muitas vezes, dessa mentalidade que, às vezes, é inserida na vida do cristão, de que ele aceita Jesus e tudo vai ser um mar de rosa, não vai ter problema. Nós precisamos nos libertar. Se isso, às vezes, tem entrado na mente de algumas pessoas, na tua mente, na minha mente, a gente precisa pedir ao Senhor que nos liberte dessa mentalidade. Porque o Senhor, Ele diz, no mundo tereis aflição, mas como eu venci o mundo, vós vencereis. Amém? Vós vencereis. Cristo venceu o mundo, E o mundo seriam as lutas, as dificuldades, as situações adversas. E neste salmo, durante todo o eixo, o salmo 46, nós vamos encontrar por três vezes o salmista dizendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus está conosco. É algo que nós precisamos declarar em dias difíceis. Nós precisamos declarar Deus está conosco. Vamos repetir, então, por três vezes, como a gente encontra até nesse salmo, salmo 46. Vamos dizer bem forte, Deus está conosco. Diga de novo, Deus está conosco. Diga, Deus está conosco. Amém? Quando nós dizemos, Deus está conosco. A insegurança, o medo, pode bater a nossa porta, a incerteza, pode bater a nossa porta, mas nós nos manteremos tranquilos, quietos, porque cremos que Deus está conosco. Então, o salmista, ele quis passar uma segurança para aqueles que temem e confiam em Deus para dias incertos, para momentos difíceis que nós deveríamos aquietar. Se nós procurarmos lá no início do salmo 46, ele vai dizer assim, Deus é o nosso refúgio refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Está lá no verso 1, lembra que eu falei? A gente ia começar a partir do verso 10 e 11, quando ele manda aquietar, quer dizer, eu só posso me aquietar, ficar tranquilo, descansar e confiar que Deus tem o controle de tudo se eu entender que Deus é o meu refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Amém? Aleluia! Eu preciso afirmar isso, eu preciso entender que Deus é o meu socorro, é minha fortaleza, é meu escudo. Aleluia! O que significa Deus como refúgio, né? Deus como refúgio é algo que a gente entende que Deus é como um abrigo, amém? Um lugar onde você se esconde, um lugar em tempos difíceis que você se encontra nele, amém? Amém! Então, em tempos difíceis, em tempos de crise, nós podemos nos aquietar porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Não é brato, refúgio é abrigo. Então, você pode se abrigar em Deus em tempos difíceis. Em tempos difíceis, você pode se abrigar em Deus porque através dele você vai encontrar força, através dele você vai encontrar a proteção necessária que você precisa para viver esses dias difíceis. independente de qualquer situação, independente de qualquer crise, independente de qualquer problema que possa vir contra a tua vida, declare sempre Deus é o meu refúgio. Deus é minha fortaleza. Deus é meu socorro. E quando você liberar esses versículos da palavra em bom som, em alta voz, o seu ouvido vai receber, vai entrar dentro da sua alma esse versículo, dentro do seu espírito, dentro do seu ser, e vai provocar uma quietude, uma tranquilidade, uma paz. aí você vai poder declarar, como disse o salmista, quietados e saber que eu sou Deus. Que toda e qualquer situação difícil que nós enfrentemos, lembre-se que o salmista diz no verso 10 que através dessa situação o nome do Senhor será glorificado entre as nações, sobre a terra. Aleluia! Então, refúgio, Deus como teu refúgio, ele é abrigo em dias difíceis. Se abrigue. O salmista no salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo assombra do Onipotente na dança. Nós precisamos nos aquietar porque Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso lugar de abrigo, Deus é o nosso lugar onde nós podemos nos esconder, né? E ele diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diga comigo, fortaleza, fortaleza significa poder. Deus é aquele que te dá poder, Deus é aquele que te dá força. então o salmista está dizendo assim, em dias difíceis eu posso aquietar minha alma, em dias difíceis eu posso descansar porque eu tenho abrigo para os dias difíceis, eu tenho força, eu tenho poder nos dias difíceis, aleluia. Então o salmista quer transmitir para nós uma ideia de que em Deus, além de me abrigar nele, eu vou me sentir forte, eu vou me sentir seguro, eu vou ter poder para vencer, autoridade para romper as dificuldades que vem contra a minha vida, que vem contra a nossa nação, hoje nós estamos vivendo dias difíceis e eu preciso entender que Deus é o meu refúgio, que Deus é a minha fortaleza e de que Deus é o meu socorro. O próprio apóstolo Paulo lhe disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Será que você pode declarar isso nessa noite? Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? diga isso algumas vezes, se Deus é por mim, se Deus é pela minha família, se Deus é pela minha nação Brasil, quem será contra nós? Se Deus é por nós, é essa a segurança que nós temos nele, como refúgio, como fortaleza, como socorro bem presente e eu alicerçado nessa fé, posicionado em Deus, assentado nas regiões celestiais, construindo a minha casa sobre a rocha, sobre os fundamentos da sua palavra, eu posso me aquietar, eu posso descansar, porque Deus será exaltado entre as nações, será adorado na terra por meio dessa situação, por meio desse momento difícil, por meio dessa caminhada talvez dolorida, então nós podemos entender que Deus é o nosso refúgio, diga bem forte, Deus é o meu refúgio, diga Deus é minha fortaleza, diga Deus é o meu socorro, fortaleza, está dizendo que nele eu sou forte, uma fortaleza é algo inatingível, uma fortaleza é algo intransponível, que não se transpassa, é algo resistente, algo forte, algo inabalável em Deus, tem uma atenção que diz em Deus posso todas as coisas, com Ele não há limite para a minha fé, e nele não há limite para a minha fé, em Deus tudo é possível, diga aleluia, então Deus é a fonte de toda a tua força espiritual, não se sinta fraco, fracassado, desanimado, cansado, porque o salmista dessa noite está nos exortando, nos fazendo lembrar que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso socorro bem presente, aleluia, quando nós entendemos isso, nós carregamos o fardo, ou a cruz, ou o momento difícil, pacientemente, mostrando firmeza de espírito, sobre as mais terríveis, angústias, dores, perseguições, dificuldades, e nós vamos até o fim, como o próprio apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a fé, eu estou dizendo isso como se você terminasse a carreira, crento que Deus é o nosso refúgio, nós vamos até o fim, nós não paramos, nós não desistimos, porque Deus renova as nossas forças, falamos aqui no domingo sobre isso, quando a Davi se sentiu desanimado, quando ele sentiu que tudo havia se perdido, e ele se sentiu desanimado, e aqueles que estavam com ele também desanimados, Davi se anima em Deus, ele vai buscar esse Deus, que é seu refúgio, seu abrigo, ele vai buscar esse Deus, que é sua fortaleza, sua fonte de força, Deus é sua fonte de força, declare isso agora, você que está me ouvindo, você que está me vendo, declare que o Senhor é tua fonte de força, que ele é o teu socorro bem presente, se você está em angústia, se você está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, Deus é teu socorro bem presente, declare isso, diga Senhor, tu és o meu socorro bem presente, socorro bem presente, que fala da onipotência de Deus, que Deus está em todos os lugares, ele tem condição de ver o seu momento, te assistir e socorrer, a palavra de Deus desclama a mim, responde-te ele, anunciar-te ele, coisas grandes, limes, portanto, não sabes, mas eu te mostrarei, aleluia, o nosso refúgio que a nossa fortaleza, ele é que nos socorre, ele é que age providenciando socorro em tempos difíceis, diga comigo assim, bem forte, Deus não chega atrasado, diga assim, com ele não há imprevistos, né, talvez algumas pessoas falaram assim, ah, pastor, guarda, eu vou estar no culto, ah, tia tal, eu vou estar fazendo isso, aquilo, e às vezes não acontece, é uma verdade, né, as pessoas às vezes não conseguem, então, Deus com ele, não há imprevisto, ele não chega atrasado, ele não falha nunca, nunca, nunca na tua vida, nunca nas tuas causas, ele é teu socorro em tempo ou por tudo, você pode dar um amém, ele sempre está pronto para oferecer socorro aos seus filhos, você como filho de Deus, está vivendo um tempo de angústia, de crise, de medo, de incerteza, de segurança, clame a esse Deus que é refúgio, clame a esse Deus que é fortaleza, clame a esse Deus que é socorro bem presente, e eu tenho certeza que você vai se aquietar, toda ansiosidade, todo medo, toda insegurança, toda incerteza, vai ser vaendo a tua vida, porque a fé vai ser plantada, a fé vai ser gerada, e quando a fé é gerada dentro de nós, uma força sobrenatural, uma unção sobrenatural, uma esperança vem sobre nossas vidas, e nos impula a avançar, continuar crendo, a continuar acreditando que a vitória é minha, e a palavra de Deus diz também que nós somos mais do que vencedores, amém? Então, o salmista no salmo 2, no salmo 46, verso 2, porque não temeremos, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os mundos se transportem para o meio dos mares, nós não temeremos, quem faz de Deus refúgio, quem faz de Deus fortaleza, quem faz de Deus socorro bem presente, a terra pode estar vivendo um grande alvoroço, como nos dias de hoje, com essa pandemia, que envolve todo mundo, envolve o nosso país, principalmente o nosso estado, a terra pode se abalar, os mares podem se abalar, mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem ele como refúgio, fortaleza, socorro bem presente, ele não teme, ele não se desespera, ele se aquieta, entendendo que Deus tem o controle, então ele declara a partir da boca do salmista que é Taivos e sabei que eu sou Deus, vinde bem alto, dentro do seu coração, dentro do teu ser, eu também com a tua voz, diga, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, continuamente se eu perseverar nele, como refúgio, como fortaleza, como socorro, com certeza, a calma, a paz, a tranquilidade vai entrar no meu coração, olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipês, capítulo 4, verso de números 6 e 7, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ele diz assim, e não andes ansioso, com coisa alguma, mas em tudo pela oração e súpica, com ação de graça, quer dizer, se ora, suplica e agradece, apresente os seus pedidos a Deus, aí, no verso 7 ele diz, e a paz de Deus, que vai exceder todo o teu entendimento, guardará o seu coração, sua mente em Cristo Jesus, você pode dar uma glória a Deus? Paulo está dizendo, né, que quando nós, né, não damos lugar à ansiedade, mas nós colocamos todas as nossas crises, dificuldades, com oração de súpica e agradecendo a Deus, que é a prova, a confiança de que ele nos ouviu, amém? então, ouviu aquilo que nós apresentamos, Paulo diz que a paz de Deus que vai exceder o nosso entendimento, que às vezes nós não vamos entender, porque essa paz que eu sinto, tem uma canção que diz, essa paz que eu sinto em alma, em alma, não é porque tudo me vai vem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sigo ao meu Senhor, não olha circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou e ainda que os montes estremeçam a terra e a terra não deu o seu fruto ainda que os montes se lancem ao mar do que a terra trema vem te confiar então essa paz vai transcender o teu entendimento, às vezes as pessoas como eu disse aqui no domingo, a maturidade na fé faz com que as pessoas não compreendam a nossa atitude, alguém vai olhar e vai falar assim a conta olha o que você está vivendo e diz assim como Deus está no controle Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo e as pessoas não vão entender porque essa paz que você está sentindo ela vai contra a ter mesmo a razão a tua compreensão humana é isso que Paulo está dizendo aí ele vai completar no verso 8 ele diz irmãos né tudo que for ele diz assim essa paz vai guardar não vou contar para os sete dias essa paz vai guardar o teu coração quer dizer ó teu coração vai sentir calma a tua mente aleluia e finalmente irmãos tudo que for verdadeiro nobre de correto puro amado tudo que for de boa fama tudo que for né excelente digno digno de louvor pense nessas coisas ocupe a sua mente ocupe o seu pensamento então quando eu entendo que em Deus eu posso todas as coisas que nele não há limite pra minha fé quando eu entendo que ele é meu refúgio minha fortaleza meu socorro bem presente eu consigo eu consigo me aquietar ainda que tudo fique caótico aos nossos olhos ainda que os montes se avalem ainda que a terra se mova diante de nós nós devemos saber que Deus está no controle de tudo aquietai-nos aquietai-nos eu preciso entender que a sua aliança em Cristo comigo ela não muda Deus é o meu refúgio Deus é minha fortaleza Deus é o meu socorro no meio das incertezas e crise da vida então sobre essa segurança eu posso aquietar e saber que Ele é Deus que Deus te abençoe de maneira poderosa fica com essa palavra no teu coração né aquieta não andeis ansioso deixe essa paz envolver a sua vida deixa que essa quietude que venha de Deus possa trazer firmeza fortaleza ao ponto de você saber que Deus tem o controle de tudo tudo isso vai passar e a vitória é minha porque eu sou mais que vencedor meu Deus te abençoe eu quero nesse momento orar por você eu quero pedir ao Senhor que Ele possa né é ter um excelente espaço no seu coração na sua vida querido Deus e eterno Pai estamos diante desta palavra que diz aquietagem sabei que eu sou Deus e serei exaltado na terra e adorado entre todas as nações então meu Pai eu quero declarar agora que essa luta que essa situação que esse vento que essa tempestade que esse momento difícil que o meu irmão que o meu ouvinte que o meu amigo está enfrentando na sua vida ele agora fica Senhor com o salto de número 46 no verso 1 que diz que Deus é o nosso refúgio que tu és um abrigo Senhor que tu és a nossa fortaleza que tu és Senhor um lugar forte um lugar onde o teu filho encontra força que tu és socorro aquele que vem e socorre no tempo difícil no tempo da dor no tempo da angústia meu Pai debaixo dessa certeza dessa paz dessa confiança eu declaro que meu irmão que você que está me ouvindo encontra agora se calmo sereno e tranquilo pois sempre descanso nesse viver o viver em Cristo que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua casa que Deus abençoe a sua família receba a graça de Deus receba a paz Deus é teu refúgio Deus é tua fortaleza Deus é teu socorro bem presente ainda que a terra se morde ainda que os montes se abalem né você encontrará descansando na sombra do autismo fique na paz e até o próximo encontro Deus abençoe Deus abençoe E aí